Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Fé Guarapa e vamos aprender uma coisa muito legal no Ubuntu Na TV Guarapa, olha só, na videoaula do curso de design GIMP Temos aqui o aluno João Castro, ele deixou um comentário se tem como deixar o GIMP com a interface escura no Ubuntu Como que a gente muda essa aparência? Primeiro João Castro, a aparência do Ubuntu você personaliza ela Ela não vai só alterar a aparência do GIMP, altera o seu sistema operacional Que você pode colocar em certos momentos e se você quiser voltar a aparência anterior você pode Primeiro vamos aprender os conceitos básicos e o que precisamos instalar para isso Vamos lá? Então vou minimizar aqui Em iniciar você pode escrever, ó, central de programas e já aparece a central de programas Ubuntu Ela já está aberta aqui no meu, ó, no lançador, central de programas Ubuntu E se você escrever aqui à direita, ó, TWE, já aparece a ferramenta de ajuste, ó, tweak tool Já está aqui, ó, TWE, na caixa de busca aqui à direita, já aparece a ferramenta Você vai clicar nela e aqui à direita você vai clicar em instalar Ele vai pedir a sua senha e depois que você instala, você aperta iniciar, escreve TWE, ó, TWE, já aparece aqui Essas são as ferramentas de ajuste Ela pode modificar várias coisas e uma delas é a aparência Eu clico aqui, ó, já está abrindo E ela é muito fácil de utilizar Eu acho que ela já estava até aberta aqui, ó E o que acontece? Quando você abre ela, aqui tem a opção de aparência E aqui do lado à direita, você tem a aparência da janela, do GTK, ícones e cursor E aqui você muda Como que a gente adiciona esse mesmo tema, ó Esse tema que eu utilizo aqui, ó, que as janelas ficam pretas E com esse azul aqui, ó, todo esse estilo aqui Eu baixei ele no site, que fornece gratuitamente E você também pode baixar e adicionar facilmente Se eu clicar aqui, ó, ó Eu tenho vários temas, ó Inclusive o clássico, ó Eu clico, né, tem que esperar um pouco Porque vai fazer toda a alteração, né, de aparência Aí você espera um pouquinho, ó Já estou esperando Já está atualizando a aparência Janela também, ó Não dá pra mudar, por quê? Porque ele está carregando, ó Para trocar o tema Vamos lá Olha só Tá vendo? Ó, ele trocou a aparência de todo o sistema profissional Ah, eu quero uma outra aparência Você pode até combinar aparências De janela e do GTK Por quê? Quando eu baixei esse tema aqui, ó Que eu vou mostrar o link E vai estar na descrição da videoaula Ele tem esse nome Se eu quiser combinar aparência de janela e do GTK GTK seria mais ou menos a aparência principal, né E aqui só algumas coisas que mudam de janela Então, olha só Você clica Opa Olha só Já mudei Eu coloquei o outro Ambiente Dark Eu vou retornar ao que estava Que é a aparência que eu utilizo Ó, já mudou Ela é bem leve Ela não perde o seu sistema Apenas realmente muda a aparência dela Aqui é as configurações que eu utilizo Estou mostrando aqui pra vocês E vamos aprender acessando o navegador Então você vai abrir seu navegador aí Pode ser o Firefox E aqui, ó Esse site, ó www.nubeslab Lab, não sei Como que Aqui, ó Você acessa qualquer tema que você quiser Primeiro você tem a página inicial Esse endereço aqui completo Vai estar na descrição Ou você pode olhar e escrever Que é o mesmo tempo Que é o mesmo tempo que eu tenho instalado, né Então tá aqui, ó Ele E o que acontece? Se você for aqui em temas Você pode baixar mais temas Para o seu computador Tá vendo? Então aqui, ó Você vai escolher Lembrando De olhar a versão do seu Linux Se é a versão mais recente Que é a mais recomendável agora A versão 14, né Você vai aqui, ó Em configurações do seu sistema Em configurações do seu sistema O que a gente vai saber? Ver os detalhes do computador Se claro Se você já sabe Você não precisa olhar Se você É Se você não sabe É Você vai lá Pra quê? Pra descobrir, ó Então temos as opções de detalhes Olha só Logo em detalhes Opa Tirei sem querer Temos aqui, ó Ubuntu 14.04 Então aqui você sabe A versão do seu É Do seu Do seu sistema operacional Beleza Temos aqui, ó O tema Então cada tema que você vê Clica aqui no site Você vê como é a aparência dele Ele mostra aqui Como que vai ficar no seu computador E se você quiser Instalar esse tema Você precisa abrir o terminal, ó E digitar esses comandos Então o que você vai fazer? Você tá no mesmo site que eu Você aperta iniciar Escreve, ó Terminal Bem fácil, né O que eu vou fazer? Eu vou copiar, ó Clico Seleciono Clico no botão direito Copiar Primeiro vou adicionar O repositório do site No bisleves E a partir daí A gente vai conseguir Obter os temas, ó Eu clico aqui, ó Botão direito Colar, ó Esse sudo Ele vai pedir a senha Do seu usuário Igual na central de programas Ubuntu Quando você clicou aqui Para instalar Ele pediu a senha O mesmo acontece aqui Então, ó Enter Vai pedir a minha senha Você digita a sua senha Se digitar errado Ele vai pedir de novo Vamos ver se foi Ó Tá vendo? Se você quiser adicionar, ó Enter Ou Ctrl C para cancelar Já foi adicionado Beleza Aí o que acontece? Retornamos o site Esse apt-get-update É para atualizar Tanto o seu computador E vai atualizar Esse repositório Ao mesmo tempo Então vai atualizar As listas do repositório Que é o terminal Colar, ó Pronto Dessa vez Não pediu a senha Então ele só Já está atualizando aqui, ó Dependendo da sua conexão Ele faz bem rápido Aí quando vai atualizando Você já retorna o site E aqui, ó Que é o comando final É que é realmente Que eu vou instalar o demo Tá vendo? Então eu clico O botão direito Copiar Retorna aqui o terminal Ele está quase terminando De baixar as listas Os pacotes Terminou Beleza Então aqui tem os endereços Das fontes Então ele atualiza Para quando você for obter O pacote Ele vir mais atualizado Porque você acabou de adicionar ele Você tem que atualizar Para ver se tem alguma coisa nova Você já baixa o tema mais recente Colar Enter Olha só Esse tema Ele não foi para instalar Por quê? Porque eu já tenho ele A versão mais nova Já é a versão mais nova Já está instalado Então ele não continuou No seu caso Que você não tem Ele vai perguntar Se você quer baixar ele E ele vai perguntar S ou não Sim ou não Aí você coloca S E aperta Enter Pronto Instalou Aí o que acontece? Você pode até Abrir aqui As ferramentas de ajuste Você pode até fechar Abrir ela E aqui em janela Em GTK Vai ser adicionado Esse tema Tanto como esse tema Você que nos acha Temas Temos aqui Temas do Ubuntu Linux, Mint e Fedora Clicou Está carregando aqui Então por exemplo Ubuntu 14 Tem essa versão mais nova Esse tema aqui mais novo Aqui ó New Aí tem essa tabelinha Com vários temas diferentes Nessa tabela Você pode escolher um por um E baixar e instalar Temos aqui ó Um Ubuntu 13 Lembrando Que eu atualizei do 13 Para o 14 Embora quando eu baixei Ele era do 13 Ele funcionou perfeitamente No 14 Então é o tema que eu utilizo É o tema padrão E aqui ó Tem para outras Outras versões Está vendo? GTK temas Outras fontes Outras fontes né Ó Ubuntu 12 Quem usa Ubuntu 12 aí ó Quiser instalar também tem Aqui no site Então opções aqui Não faltam Quando você já tem O Nubes Lab Ele já vai aparecer aqui ó Na central de programa Zumbuntu Sem quando você adiciona Um novo Um novo repositório Ele aparece aqui ó Eu vou dar um zoom Ó Então tem os fornecidos Pelo Ubuntu Parceiros da Canonical Para comprar Teve a videoaula Que eu fiz do Java Que eu adicionei aqui E tem aqui ó Os temas collection Nubes Lab Então ele adiciona aqui ó Do Google Da Steam Então sempre quando você adiciona Aquele comandozinho Ele adiciona aqui Na sua central de programas Ubuntu E você pode até visualizar aqui ó Está vendo? Ele aparece aqui Mas sempre quando você for instalar Você sempre vai usar o comando Ah eu quero baixar esse aqui Aí você clica Vai ter aquele comandozinho Você seleciona O comando já do tema né O update E o tema né E adiciona Igual a gente fez anteriormente E pronto É bem simples e fácil E sempre que você quiser alterar Temos aqui né A nossa ferramenta de ajuste Então você pode mudar muita coisa aqui ó Cursou do mouse também É muito legal Muito fácil de utilizar Obrigada.